Olá, que bom estar com você nesta sexta-feira 24 de novembro e você sabe que no Estação Cultura tem muita arte e informação. E hoje vamos conversar sobre o cortejo que o AfroSul, grupo de música e dança, realiza domingo aqui em Porto Alegre. Você também vai conferir a exposição Fios que Contam Ilustrações em Lã, da artista Patrícia Langlois. E a música desta sexta-feira fica por conta do Arthur de Faria, que faz show junto com a banda Tum Tói Foim, amanhã dentro da programação do Poa Jazz Festival. No ano que vem, o AfroSul, grupo de música e dança, completa 50 anos. E um cortejo no domingo do bloco AfroSul Odomodê dá início às comemorações de meio século dessa instituição cultural. O AfroSul surgiu como um movimento de luta e de valorização da cultura negra e do direito à livre expressão. A gente conversa agora com a Yara Deodoro, coreógrafa, bailarina e uma das fundadoras do grupo, sobre o cortejo do bloco e também sobre o que está programado para marcar os 50 anos do grupo. Yara, seja muito bem-vinda ao Estação Cultura. Bem-vinda, Yara. 50 anos, então, não é? Assim como a TVE, também uma instituição dedicada à cultura. Vocês também iniciam, assim como nós, essa contagem regressiva para esse cinquentenário. E tem muito o que comemorar, não é? Muito o que comemorar, porque 50 anos é uma data bem significativa, principalmente para um grupo preto, cultural, que há 50 anos atrás, quando inicia, inicia com muitas dificuldades, porque não era comum de se ter um grupo de jovens que ninguém levava muito a sério, né? Isso é coisa, fogo de palha, já vai passar e tal. Não, estamos aí. Prestes a fazer os 50 anos. Pois é, esse grupo que com 50 anos já tem um legado para deixar para a nossa cidade, para o Estado, porque é referência também para o Estado e para o país, inclusive, a sua relevância. Mas também projeta o futuro, né? Daqui para frente, como é que vocês estão pensando já fazer esse marco dos 50 anos e os próximos planos? Os 50 anos estão sendo esperados e preparados com muito carinho e muita ansiedade. E justamente isso, pensando nos próximos 50 anos, né? Então, as crianças que a gente trabalha dentro do projeto, a gente tem um projeto chamado... Os Lanceirinhas? Os Lanceirinhas estão dentro desse projeto, né? Que é o projeto do... Nossa Identidade. E ali a gente já começa a preparar essas crianças para dar sequência, né? A esse trabalho que a gente espera que complete os 100, 150 e assim por diante. Mas que a gente tem essa preocupação, porque não é nada fácil, né? A gente trabalhar com cultura negra e manter, principalmente manter um trabalho, uma instituição. Porque, enfim, são vários percalços que a gente tem e dificuldades, né? Então, a gente tem muita questão de projetos e tal, mas é difícil. É bem difícil, cansativo. Agora mesmo a gente está com a saída do bloco, né? Então, a correria é bem grande. A gente não sai com o bloco desde antes da pandemia, que a pandemia esfriou tudo, né? Então, agora para a gente iniciar esses festejos, a gente pensou numa coisa bem alegre, bem de rua, assim, né? Movimentar o pessoal, para a gente dar o pontapé inicial dessas comemorações. O grupo tem atuação em diversas áreas, não é? Música, dança, você falou do projeto social com crianças e jovens. Como você olha essa trajetória, não é? Olhar esses 50 anos para trás, não é? O quanto cresceu esse grupo? Até porque ele também, quando surgiu, ele não surgiu com esse objetivo, né? Era a curiosidade de jovens, adolescentes, jovens adultos, vamos dizer, né? Que já estavam tudo ali para os seus 17, 18 anos. A gente tinha, assim como se diz, era curiosidade em relação à nossa própria cultura, né? Que não era uma coisa tão divulgada, não tinha muito aonde pesquisar. Então, tinha um grupo de meninos, músicos, que estudavam para fazer as suas músicas, né? Então, pesquisavam para fazer as suas músicas. E, dali, eles iniciaram com... A parte da dança inicia a partir de um festival, que eles foram participar, com uma música bem, que é até bem atual, que questionava muitas coisas, essa música, né? Então, eles pensaram, ah, mas seria legal se a gente levasse alguma coisa visual, né? E eu fazia dança naquela época e fui convidada para fazer uma coreografia... Desculpa. Para fazer uma coreografia, para levar para esse festival. E nunca tinha feito coreografia, eu era aluna, né? Da escola da professora Nilva Pinto. Mas, desafio é desafio, gente jovem, né? Enfrenta qualquer uma e eu fui. E, dali, eu fiquei. Permaneci com esse grupo. Aí, a gente pensou em montar, então, um grupo efetivo de dança, né? Para acompanhar o grupo musical. E... E, ali, estou até hoje. E o bacana também é de observar que outras influências foram sendo agregadas, né? Porque a dança e a música, elas são quase originárias, né? Sim. Mas vocês trouxeram outras expressões também, né? E teve também a preocupação social com o ingresso do Odomodê, né? Que foi um outro momento, né? Da trajetória do Afro-Sul. É, a partir da escola de samba Garotos da Orgia, que depois se torna o Odomodê, que é o bloco, né? A gente passou a ter como sede a mesma quadra da escola de samba. E é na Ipiranga. E, ali, a gente começou a perceber que as crianças... E a gente estava bem do lado de uma vila que se chamava Vila das Placas, que hoje é o Condomínio dos Anjos, a gente começou a perceber que aquelas crianças estavam soltas na rua, no meio dos ônibus, dos carros, andando de bicicleta, de patinete, aquela coisa toda. A gente tem que botar essa criançada para dentro. E aí, a gente, mesmo dentro da escola de samba, a gente começou a trabalhar com essas crianças, né? Trazer essas crianças para ali. E o trabalho, a gente viu que não era só botar para dentro, né? Que tinha que ter atividades para eles e tal. Depois trabalhamos também com os meninos em situação de rua. Então, foi um trabalho que foi crescendo frente à demanda que tinha em torno da gente, né? E desses meninos da comunidade, principalmente, hoje temos diretores de bateria, a criançada que cresceu e ainda continuam lá dentro também devolvendo o que eles receberam. Porque sempre foi isso que a gente pensou, né? Tem que receber, mas também tem que se doar para outros. Antes de encerrar, rapidamente, eu queria te ouvir um pouco sobre o cortejo, não é? Como é que vai funcionar no domingo? Domingo, a gente vai ter o encontro, a concentração na Praça das Nações, às 16 horas. A Praça das Nações fica ali no bairro Jardim Botânico mesmo, um pouquinho mais para atrás da Tuodomodê, e ali às 16 horas já vai ter gente lá esperando para a concentração, né? E dali a gente parte para a sede. Então, a gente vem pelas ruas de dentro do Jardim Botânico e chega na sede que é na Ipiranga. Aí, na Ipiranga, a gente vai ter uma festa, né? Uma grande festa. Uma grande festa. E outras atrações. A gente tem a apresentação da Supaparia, que é um grupo de supaperos, né? Que fazem também uma... fazem música, óbvio. E também vamos ter o Maracatô Truvão, que é um grande parceiro nosso. E o lançamento do CD e do livro do Mestre Paraquedas, né? Que é o nosso grande griô. Yara Deodoro, muito obrigada pela participação aqui na Estação Cultura. Parabéns aí, não é? Por esses 50 anos. E fica todo mundo convidado aí para essa grande festa. Com certeza, né? Obrigada. Os amigos do Afro-Sul Odomodê, é só chegar, usar verde e vermelho e amarelo, que é as cores do bloco, e vamos ser felizes, vamos brincar na rua. Obrigada. Que maravilha. Obrigada, Yara, mais uma vez. E agora temos música aqui na Estação Cultura. Amanhã, às 8 da noite, tem show do Arthur de Faria junto com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. Bom, mas hoje o Arthur de Faria está aqui no estúdio com a gente e nos dá o ar da graça com o seu som ao piano. Obrigada, Arthur. Prazer. Obrigada, Arthur de Faria. E agora temos música aqui no estúdio com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. E agora temos música aqui no estúdio com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. E agora temos música aqui no estúdio com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. E agora temos música aqui no estúdio com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. E agora temos música aqui no estúdio com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. E agora temos música aqui no estúdio com a banda Tum Tói Foim no Pôa Jazz Festival. Tá aí, depois do intervalo a gente conversa com o Arthur de Faria sobre o show de amanhã. Mas agora o nosso assunto é artes visuais. A exposição Fios que Contam, ilustrações em lã de Patrícia Langlois está até o dia 29 de novembro aberta. Visitação na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. A ideia é trabalhar um pouco a infância, as brincadeiras de criança. Que isso está passando por todos os livros que eu tenho para esse público. Porque eles são voltados para crianças pequenas, até 6, 7 anos. Mas, como eu digo, o livro infantil, ele é para a infância. Então ele é para ser lido também pelos pais, para remeter à infância que os pais tiveram. Escritora, ilustradora, artista plástica e gestora cultural Patrícia Langlois em 19 obras de arte têxtil utiliza a técnica de feltragem a seco com agulha em lã reproduzindo cenas imaginadas de livros infantis. Eu pensei, inclusive, desse trabalho que está aqui, que é o mar. Então é um poema do Marião Cruz que fala que o mar é uma sopa salgada chamada mar. Então aí acabei criando uma concha, com o mar saindo da concha. E coloquei o Pato Pedro, que é o personagem principal do livro, surfando nessa onda chamada mar. É sempre trabalhar um pouco a imagem e o texto de uma forma que eles andem de mãos dadas, que andem juntos. Então, às vezes, não é bem exatamente aquilo que está escrito no texto. Então a gente coloca na interpretação do ilustrador algo a mais, para que a leitura possa ser completa. Que o leitor possa fazer a leitura visual e a leitura do texto de forma integrada. Da minha imaginação, do que eu interpretei daquele texto e o que eu pude colocar ainda como algum detalhe específico para o texto. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, que eu botei um detetive, porque o nome do livro é Cadê o Prato Preto do Pato Pedro? Que é um trava-língua. Então eu coloquei, por exemplo, as patinhas aqui, como se fossem as pegadas do pato. Aqui é a luneta, o lenço que ele amarra na cabeça de pirata. Então, aqui é uma pista que, depois, quando a criança abrir o livro na próxima página, ele já vai encontrar o pato ali, já vestido dessa maneira, dentro de um barco. A artista plástica Patrícia Langloá, que está com a exposição que acabamos de ver, que também é ilustradora e escritora, acabou de ser eleita para a Academia Rio-Grandense de Letras. Ela vai ocupar a cadeira 4, que tem como patrono o escritor Gaspar Silveira Martins. Fica, então, a nossa saudação a ela também. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o Arthur de Faria sobre o show que faz no domingo dentro da programação do Pô Jazz Festival. É um instante só, já voltamos. Fica, então, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o professor de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso. Fica, então, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o professor de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso de Alonso. Fica, então, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o professor do Pô Jazz Festival. Fica, então, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o professor do Pô Jazz Festival. Fica, então, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o professor do Pô Jazz Festival. Fica, então, a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho para conversar com o professor do Pô Jazz Festival. É a primeira vez que eu toco com qualquer banda que eu tenha tido no Pô Jazz. O Branco convidou esse ano, fiquei super feliz. É um ano muito impressionante para a gente, assim, da Tontói Foy. A gente vai ter uma banda de dez músicos que faz música instrumental. A gente vai ter fechado o ano com quase 25 shows. A gente foi para São Paulo, fez turnê pelo interior, pelo SESC. Pelo SESC, pelo SESC, fez concerto no Teatro São Pedro com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Fez uma temporada do ano todo lá no 373. E ainda vai encerrar o projeto Sarau do Solar Especial, que vai ser na esplanada ali da Assembleia Legislativa agora. Ainda tem três shows. Então, foi um show, um ano, assim, que deu para recuperar a pandemia. E o bacana é que você já tem aí uma sintonia, são cinco anos de trabalho, né, da banda. E agora está com uma pequena alteração na formação. Apresenta para a gente quem é que vai estar se acompanhando. Bom, a gente tem a Miriam Farias no violino, o Gabriel Romano no acordeon, o Adolfo Almeida Júnior no fagote, a Sabrina Farias, que entrou esse ano também no trombone, que é a nossa mais jovenzinha, tem 24 anos, prestou concurso para a OSPA e assumiu de segundo trombone. O Eric Endres na guitarra, eu no piano, o Bruno Vargas no baixo, o Guinter Andréas na bateria. E a nossa fagotista, a Ange Bassani, que é a primeira fagote da OSPA, a primeira mulher, a primeira fagote da OSPA, está de licença por dois anos para fazer um mestrado lá no País Basco em fagote. Então, a gente está com a Gabriela Villanova, de Interina, a Gabriela tocando viola, viola de orquestra. Então, deu uma reforçada no naip de cordas. E é uma convivência muito rica, muito doida, porque metade da banda tem mais de 55 e a outra metade tem menos de 37. Então, metade da banda pode ser pai da outra metade. É uma banda intergenacional, isso é ótimo para a troca de experiências. E de gente de vinda de tudo quanto é canto. Tem vários integrantes da OSPA, tem gente que veio do mundo da música regionalista, tem gente que veio do rock, tem gente que veio do choro. Giovanni Berti, na percussão, acho que eu esqueci de falar, Giovanni. Então, é uma mescla de vontades e de interesses muito grande. E eu, como sou compositor e arranjador, eu componho e arranjo justamente para que todo mundo fique feliz. Então, tem de tudo. Tem samba, tem rock, tem jazz, tem música de inspiração regional, enfim. Essa primeira música que eu toquei é uma música da Carla Bley, uma grande compositora de jazz, talvez a maior compositora do jazz, que morreu esse ano, há pouco tempo atrás. Eu fiz o arranjo, a gente fez o primeiro ensaio e três dias depois a gente teve notícia que ela morreu. Eu estava bem velhinha, a tia Carla, como a gente chama. Estava sendo uma homenagem. E a gente vai estrear esse arranjo, claro que aqui é só com piano, mas a gente vai estrear o arranjo com orquestra todo no Festival de Jazz, porque eu acho que não era nenhum lugar melhor do que para homenagear a maior compositora do jazz. E o que mais o público vai poder conferir lá no podcast? Agora há pouco a gente ouviu uma composição autoral tua, no retorno do intervalo, Montevideo de Bice. Isso, que é uma das que a gente vai tocar. E a base do repertório é todo meu, mas a gente vai tocar uma música do Telonio Smonk, Brilliant Corners, e essa música da Carla Bley, que é Reactionary Time. São duas músicas que a gente já vinha tocando, e a gente está preparando um repertório novo, que vai se chamar Tocando os Outros, só de outros compositores, com arranjos. Então tem Chico Buarque, tem várias outras coisas, mas a gente escolheu essas duas, que eram casualmente de compositores de jazz, um homem e uma mulher, para fazer lá no Festival de Jazz. E o resto do repertório é meu porque é um show curtinho, cada show lá no festival tem 45 minutos. Vocês têm um repertório muito vasto, não é? Mudam bastante de um show para outro? Muda bastante. A gente tem já umas 30 músicas ensaiadas que a gente fica variando, porque cada show a gente toca umas 12, 13. Então o show nunca é o mesmo, isso é legal também. E esse fato de a gente ter feito essa temporada lá no 373, também, a última apresentação vai ser dia 14 de dezembro, vale também como isso, assim, da gente experimentando, tocar diferentes repertórios conforme a situação. Quando a gente fez o concerto, a gente fez umas coisas mais eruditas, assim, que também tem no repertório, aí nesse vai fazer umas coisas mais jazzistas, e assim vai indo. Tá certo, então vamos fazer o convite para o público conferir Arthur de Faria com o grupo Tum Toin Foin, lá no Poa Jazz Festival, vai ser amanhã às 8 da noite, vocês abrem, não é? Essa segunda noite. No Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, Avenida Diário de Notícias, número 300. Arthur, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na Estação Cultura. Um ótimo show para você. Obrigada, Arthur, sucesso na apresentação, e a gente vai ficando por aqui hoje, um bom final de semana e até segunda-feira, a partir das 2 da tarde, com mais uma Estação Cultura. Vale lembrar que hoje, às 10 da noite, tem a nossa reapresentação, e você também pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube da TVE. Encerramos com mais uma música do Arthur de Faria. Tchau, até segunda, bom final de semana. Tchau, até segunda, bom final de semana. Tchau, até segunda, bom final. Tchau, até segunda, bom final. Tchau, até segunda, bom final. Tchau, até segunda, bom final.